Eu não vou conseguir fazer com que você, ou teus companheiros, deixem de perguntar isso eternamente, porque essa é a cultura do Brasil. Vocês mensuram a capacidade do técnico, não é pela carreira dele, sim pelo momento, e você esquece da história. Então você me colocou com uma série de questionamentos e esqueceu da minha capacidade. Ah, você vai voltar? Eu não deixei de ser. Só que você não consegue. Eu gostaria que você fizesse com todo o respeito, eu sempre respeito as perguntas, porque elas procedem, todas procedem, tem porquê. E de repente perguntar se o Alex Fregas, porque ele ficou 30 anos no Manchester United e só ganhou dois títulos na Champions. E foram 30 anos. Agora o Luxemburgo tem que ganhar todos os anos o Campeonato Brasileiro, a Copa. Então, quer dizer, isso é a cultura do Brasil. Agora, o Alex Fregas não foi questionado. O Mourinho, quanto tempo tem que não ganhar uma Champions também? Mas aqui no Brasil você é obrigado a ganhar todos os dias. Aí você vai falar assim, mas você agora é a porta de quê? Eu não deixei de ser bom profissional, não deixei de fazer as coisas, de trabalhar com o afim das coisas. Só que o resultado não apareceu. Mas se você pegar a minha trajetória, tá certo? Você vai ver que nos últimos tempos, mesmo não conquistando o título importante, como a Copa do Brasil, que você acha o Campeonato Brasileiro, eu coloquei quase todos os clubes na Libertadores. Tá certo? Então, quer dizer, é um questionamento que vai ser eterno, teu e dos teus colegas, com respeito ao que você é, momentaneamente, e não à tua realidade profissional. Tchau, tchau.